Música Prazer, sou o Marcos Paulo Caseiro. Hoje nós vamos falar aqui sobre planejamento tributário. Nessa primeira aula vamos ter um pouco de introdução do assunto, como funciona o planejamento tributário no Brasil. E hoje participando aqui conosco na bancada, nós temos três alunos convidados, o Fagner Gonzaga, o Wellington Fernandes e a Patrícia Irene. Ok? E eles vão participar aqui conosco do programa. Caso vocês aqui de casa tenham alguma dúvida, podem tirar essas dúvidas por e-mail. O e-mail aqui do programa é saberdireito.just.br. Caso vocês tenham que tirar essa dúvida por e-mail, por favor, só identifique o número da aula, o professor que foi o regente dessa aula e a dúvida específica do tema que vocês querem esclarecer o assunto. Ok? Vamos começar aqui então. O que é planejamento tributário? O planejamento tributário, ele decorre do próprio princípio da eficiência. Por que o princípio da eficiência? É aquele princípio que é atrelado ao que o particular tem o direito subjetivo de organizar os seus negócios, da melhor forma que ele provier. Sendo assim, atendendo até esse princípio da eficiência, o planejamento tributário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele, quando usado de forma legal, de forma em condutas lícitas, ele é absolutamente plausível e, inclusive, é de direito daquele que procura uma mínima economia tributária. Isso é possível de ser feito sem o menor problema. Até nas palavras do professor Heleno Torres, eu acho que é importante uma pequena ressalva aqui, que ele fala sempre o seguinte, que a expressão planejamento tributário designa tão somente a técnica de organização preventiva de negócios, visando uma legítima economia de tributos, independente de qualquer referência ou atos ulteriormente praticados, análise do nosso, e assim analisando o nosso ordenamento jurídico. Na definição do professor, até é interessante ressaltar essa definição, que explica bem o que seria o planejamento tributário. Assim, o planejamento tributário é a identificação da forma mais econômica de organizar os seus negócios e estruturar as sociedades. Um assunto bastante importante, na verdade, uma definição bastante importante, são os efeitos decorrentes do planejamento tributário. Basicamente, nós temos dois efeitos. Um efeito seria a elisão tributária, e a elisão tributária é diferente da evasão tributária. A elisão tributária é o encadeamento de atos planejados pelo agente, pelo contribuinte, que visam a economia tributária. Até aí, parecido com o conceito de planejamento tributário. Qual que é a grande diferença? Que esses atos, para serem considerados, na verdade, planejamento tributário, e assim o contribuinte poder oferir essa economia, eles devem ser lícitos. E aí, por conta disso, é que se diz elisão tributária. Ou seja, nós vamos evitar o fato gerador daquele determinado tributo, e evitando o fato gerador de determinado tributo, nós teremos assim o planejamento tributário. Diferente disso, é a evasão tributária. A evasão tributária é o encadeamento de condutas ilícitas, e assim por diante, a partir dessas condutas ilícitas, nós teremos uma manipulação do fato gerador do tributo. Havendo a manipulação do fato gerador do tributo, nós estaríamos diante da evasão tributária. A evasão tributária é, muitas vezes, tipificada, ela é crime, e dependendo da conduta e como for analisada, pode ser um crime de sonegação, de simulação, evasão de divisas, aí seria uma outra seara, que não só o campo do direito tributário, mas também o campo do direito penal, e geral penal econômico, que não seria o foco agora da nossa aula. Dentro desses dois conceitos de evasão e elisão, é bastante importante deixar claro que, do ponto de vista do contribuinte, há uma linha tênue aí, que é bastante importante que tenha-se conhecimento de todos os atos legislativos, assim, do ordenamento jurídico, para que ele não caia em erro e, assim, faça ou pratique, manipule esse fato gerador e, por conta disso, acaba incorrendo em determinado crime. É importante a gente definir qual é o reflexo disso, qual é a noção geral do que seriam esses atos delituosos, o que seriam essas condutas tipificadas pelo contribuinte e que, assim, levariam aí de algum vício o nosso planejamento tributário. Eu vou, aqui, pedir a licença dos alunos para dar uma olhada aqui no artigo 167 do Código Civil, que diz o seguinte, sobre simulação. É não o negócio jurídico simulado, mas substituirá, subsistirá o que se dissimulou, se vale de forma, substância e na forma. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando, aparentemente, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem interdatados ou pós-datados. Ou seja, de alguma forma, uma manipulação dos instrumentos jurídicos do direito civil para que, com isso, a gente vai ter alguma vantagem tributária. E, obviamente, uma vantagem tributária que é dissociada da realidade, né? Já que estamos aqui simulando um negócio jurídico. É importante, ainda, dentro do Código Civil, a gente fazer uma diferenciação entre a simulação absoluta e a simulação relativa, que também vai importar para o nosso estudo do planejamento tributário. Simulação absoluta e a inexistência do ato ou negócio jurídico. A simulação absoluta é quando o negócio é inteiramente simulado, quando as partes, na verdade, não desejam praticar ato algum. Não existe negócio encoberto, porque realmente nada existe. Ou seja, quando o contribuinte procura fazer alguma prática, na verdade, com um fim tributário, ele acaba simulando um negócio jurídico. Isso acontece bastante e a gente vai ver mais para frente nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros aqui, como é que funciona exatamente essa prática de negócio jurídico inexistente, negócio jurídico simulado. E, a partir daí, a gente vai discutir bastante esse tema também. A simulação relativa é o ato ou o negócio que existe, porém, está escamoteado. Na simulação relativa, pelo contrário, as partes pretendem realizar o negócio, mas de forma diferente daquilo que se apresenta. Há divergência no todo ou em parte no negócio efetivamente efetuado. Essas definições que o próprio código nos traz, e a gente complementa com algumas observações, são importantes porque, hoje em dia, quando se tem alguma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ou do CAF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, que é a instância máxima do Ministério da Fazenda, responsável pelos julgamentos de processos administrativos tributários, sempre se cita o que seria a simulação, o que seria a dissimulação, o que seria o negócio jurídico indireto. Então, é importante, dentro do planejamento tributário, trabalhar com esses conceitos também. Hoje em dia, o profissional que quer trabalhar com o planejamento tributário, é importante que ele consiga flertar com quase todas as áreas do direito, porque, invariavelmente, a gente vai ter que estudar algum assunto, ou de direito societário, ou de direito civil, direito administrativo, direito constitucional, e sem esses conceitos bem claros e bem sedimentados, fica muito difícil de fazer qualquer tipo de estudo para organizar uma sociedade de uma forma adequada, ou até proteger bem de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física. Então, é importante ter bastante sedimentado esses conceitos. É uma área que engloba como um todo o ordenamento jurídico, e a gente tem que ter bastante sedimentado esse conhecimento. Outro assunto também, outro conceito que é bastante importante dentro do planejamento tributário, que vem aqui no artigo 1.6 do Código Civil, que fala sobre fraude à lei. É mesmo um negócio jurídico quando tiver por objeto fraudar a lei imperativa. É o que a gente diz, na verdade, a gente procura contornar uma norma imperativa, que obriga o contribuinte a ter determinada conduta, e, contornando essa norma imperativa, a gente acaba praticando outro ato, que não aquele que deveria ser praticado, já que a lei obrigava que o fizesse daquela maneira. Isso seria a fraude à lei prevista no artigo 1.6 do Código Civil. A gente tem ainda também, dentro dos conceitos do Código Civil, que são os reflexos que nós temos no Código Civil no planejamento tributário, o abuso de forma, que são adoções de estruturas negociais que, na verdade, seriam não adequadas aos pressupostos econômicos. Isso também nós vamos ver um pouco mais para frente, quando falarmos sobre operações e analisarmos alguns julgamentos que temos do CARF ou do STJ, quando a gente fala de operação Casa e Separa, quando formos falar de incorporação com Ágil, algumas operações que são bastante conhecidas no mundo jurídico e também no mercado como um todo. E, assim, por conta disso, nós vamos analisá-las e aí a gente vai ver quando acontece o abuso de forma. E o abuso de direito que é previsto no artigo 1.8.7 do Código Civil, que fala o seguinte, Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Também é importante, dentro do abuso de direito, a intenção de fraudar ou de prejudicar o horário público. Isso é algo que o fisco vai ter que provar em uma eventual fiscalização, em uma eventual diligência à empresa, ele vai ser obrigado a ter essa prova bastante constituída. Dentro, ainda continuando nesses reflexos do Código Civil que nós temos para o planejamento tributário, nós temos aqui um negócio jurídico indireto. Um negócio jurídico indireto que acontece o seguinte, quando os particulares realizam uma causa típica, mas tendo a intenção, na verdade, de obter uma economia tributária. Isso acontece bastante em planejamentos sucessórios. Planejamentos sucessórios quando, geralmente, uma pessoa tem diversos imóveis, e ao invés de receber esses aluguéis todos na pessoa física, e assim está sujeito à alíquota progressiva do imposto de renda, e por conta disso pagaria um imposto bastante alto, acaba fazendo uma organização dos seus imóveis dentro de uma pessoa jurídica, em geral, dentro de uma holding patrimonial, que se chama, uma administradora de bens, e aí, por conta disso, acaba mantendo e obtendo uma vantagem tributária. Olhando por esse prisma, qual é o problema de se fazer isso? Nenhum. É um negócio jurídico indireto. Na verdade, se nós conseguimos comprovar que o negócio jurídico foi realizado de uma forma a organizar melhor os negócios da pessoa jurídica ou física, e se comprovar que nós tivemos aqui um fundamento econômico, não é problema nenhum se fazer esse tipo de planejamento, que é também uma forma de organizar melhor os negócios, e assim conduzi-los da melhor forma possível, inclusive, do ponto de vista tributário. Importante a gente fazer uma diferenciação também entre simulação e negócio jurídico. E aí, prometo que a gente vai chegando ao fim desses conceitos do Código Civil e adentraremos um pouco mais nessa questão tributária, que também é bastante importante. Dentro aqui dessa diferenciação, é importante eu vou pontuar o que diz o professor Ricardo Maris Oliveira a respeito dessa diferença entre simulação e negócio jurídico indireto. É essencial compreender que o negócio indireto diferencia-se da simulação, porque nesta há desconformidade entre o desejado e o praticado, o que obriga as partes a realizar atos paralelos, ocultos de desfazimento ou neutralização dos efeitos do praticado ostensivamente. Ao passo que no negócio indireto, as partes desejam e mantêm o ato praticado e se submetem por inteiro ao seu regime jurídico e a todas as suas consequências. Bom, a gente vê claramente aqui que a gente tem uma diferença bastante clara entre a simulação, onde não se pretende e não se quer o fim daquele negócio jurídico praticado, e o negócio jurídico indireto, onde na verdade se pretende aquela economia tributária, se pretende realizar aquele negócio jurídico e também se submete a essas consequências daquele negócio praticado. Então, está bastante clara aí a diferença. Quando a gente fala de planejamento tributário, eu acho que o mais importante hoje em dia nós temos a consciência de que se tornou muito vital para todas as empresas é um ferramento estratégico realizado pelo planejamento. Não é difícil, na verdade, é bastante comum encontrarmos em quase todas as empresas de grande porte, multinacionais, departamentos específicos cuidando só de planejamento tributário, inclusive com metas. Nós temos que buscar a cada ano uma diminuição da carga tributária, temos que buscar a cada ano uma recuperação de determinado tributo que talvez tenha passado desapercebido e assim, por conta disso, tem se justificado e criado cada vez mais especialistas no tema, o que é só, na verdade, só vem enriquecer toda essa matéria, só vem enriquecer esse campo de trabalho também. Mas é importante ter em mente que o planejamento não nasce da noite para o dia, é importante se conhecer cada etapa do processo produtivo da empresa, o que a gente chama de step transactions, que seria o passo a passo de cada transação, como que funciona a operação, procurar destrinchar o operacional e assim, destrinchar, na verdade, a carga tributária e delimitando assim, como se poderia no futuro fazer uma segregação de atividade, segregação de faturamento, opções de lucro presumido, lucro real, são coisas que nós vamos ver um pouco mais para frente também, aqui nas próximas aulas, então, vamos discutir no momento oportuno, mas, desde já, nesse primeiro, nesse nosso primeiro encontro, a gente ter essa noção, e aí, como já é, a noção geral sobre esse assunto, de saber como funciona exatamente o planejamento tributário. Outro tema que é bastante importante e que todo mundo tem bastante dúvida e, às vezes, sempre soa mal quando a gente ouve falar dessa palavra, que é bastante comum e é bastante conhecido dentro do planejamento tributário, é o que a gente chama de paraíso fiscal. O paraíso fiscal, na verdade, é uma jurisdição, um Estado, onde não há atributos, se existem, eles possuem alíquotas comparativamente mais baixas a qualquer lugar do mundo e os impostos ou eventos internos muitas vezes também não possuem tributação, fazendo assim com que, como o próprio nome já disse, seja um paraíso, você pode ir para lá, montar a sua empresa e não pagar imposto nenhum, o que seria ótimo do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, certo? E aí, por conta disso, já é denominado assim paraíso fiscal. Para o Brasil, o que é importante se delimitar é que a Receita Federal do Brasil, ela considera, na verdade, esse conceito, ele vem da lei 9430 de 96, e onde é considerado paraíso fiscal, aquele país onde tiver a tributação referente ao imposto de renda é inferior a 20%. sendo inferior a 20%, para o Brasil, é considerado um paraíso fiscal, isso é bastante importante. O paraíso fiscal, ele acabou tendo essa conotação pejorativa, e a conotação pejorativa veio por conta de diversos escândalos que já passamos aqui pelo Brasil, porque, como muitas vezes serve para não só organizar melhor os negócios de uma determinada pessoa jurídica, de determinada sociedade, e aí, por conta disso, a gente praticar eles em fiscal, que foi o que a gente comentou aqui no começo da aula, mas ele também serve para quem quiser usar isso para o lado negro da força, como uma evasão fiscal, e fazendo a evasão fiscal, o paraíso, ele é o meio hábil, porque muitos desses países ou jurisdições, eles protegem quem é o verdadeiro beneficiário da empresa, ou seja, o verdadeiro dono, ele não revela terceiros, há também uma proteção em relação à fiscalização, então, caso haja um pedido de informação do governo brasileiro nesses países ou nessas jurisdições, eles têm como cláusula de direito interno deles, o ordenamento jurídico interno desses países, não revelar a terceiros quem seriam essas pessoas, e por conta disso, para quem quiser usar o paraíso fiscal como meio de planejamento, na verdade, como evasão de divisas, mandar dinheiro de uma forma ilegal para fora do país, ele acaba usando também um paraíso fiscal e assim se sente protegido. Hoje em dia, a gente tem o advento da lei 11.727, de 2008, que introduziu no nosso ordenamento jurídico o conceito de regime fiscal privilegiado, e é por isso que desde o começo como estou falando de paraíso fiscal, eu comentei, pode ser um Estado, um Estado de outro da Europa, um Estado da América Central e até em alguns Estados americanos, quando a gente fala de Estados, a gente procura dar uma noção ampla do que seria isso, e o regime fiscal privilegiado, ele veio trazer essa noção também das jurisdições, ou seja, então nós temos regimes fiscais privilegiados dentro de Estados que não são considerados, dentro de países que não são considerados paraíso fiscais, o que é uma situação até engraçada. Como houve o advento dessa lei, que trouxe esse conceito de regime fiscal privilegiado, então nós passamos a considerar, por exemplo, a Espanha, que aos olhos do Brasil não é um paraíso fiscal, ele tem um regime fiscal privilegiado, que são as ETVS espanholas, que são as empresas para estrangeiros, que basicamente são detidas por pessoas que não são residentes no país, não são residentes na Espanha, nós temos também as LLCs, que são as empresas detidas dentro do estado de Delaware, nos Estados Unidos, que é amplamente conhecido também aqui no Brasil, essas LLCs, elas também protegem quem é o verdadeiro beneficiário, ou seja, esse estado americano em específico, ele não revela a terceiros quem são os donos das empresas, e por conta disso também apresentam todos eles um regime fiscal privilegiado, tributam a renda menos do que 20%, apesar de o estado, os Estados Unidos, o país, os Estados Unidos, não ser considerados um paráxio fiscal, esse estado, Delaware, dentro dos Estados Unidos, tem o regime fiscal privilegiado, e por conta disso também foi parado no que a gente chama de blacklist, que é a lista da Receita Federal, que hoje é atualizada da Instrução Normativa 1037 de 2010, onde já tem mais de 65 países, contendo todos aqueles que têm o regime fiscal privilegiado, e os estados que são considerados como paráxio fiscal também. Bom, dentro dessa questão ainda falando sobre os paráxios fiscais, a gente tem um conceito que também é intimamente ligado ao paráxio fiscal, que é a questão da offshore. O que seria uma empresa offshore? Como o próprio nome já diz, offshore, seria uma empresa apta a atuar como um não-residente, né? Ela está sediada no país, num país determinado, qualquer um, seja Uruguai, seja Argentina, seja Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, só que ela, na verdade, só possui operações fora desse país onde ela está sediada. Por isso que a gente chama de offshore. Se ela tivesse operações dentro do próprio país, aí dentro desse conceito seria onshore, né? Ou seja, operações dentro do próprio país onde ela está constituída. As empresas offshore, junto com o paraíso fiscal, ela também está, teve durante muitos anos essa pecha, né? Que a gente chama esse mau olhar, digamos assim, se alguém fala, ah, eu possuo aqui uma empresa offshore. Todo mundo acaba pensando, pô, esse cara é um criminoso, eu não vou chegar nem perto dele porque tem uma empresa offshore. Quando, na verdade, muitas vezes o que acontece é a pessoa ter uma empresa offshore, não há nenhum problema nisso. O problema, na verdade, é ter a empresa e não declarar que possui essa empresa, né? Quase sempre, quando a gente tem uma empresa offshore, essa empresa offshore, ela também é sediada no paraíso fiscal. Porque, juntamente com isso, os paraísos fiscais, eles incentivam com que as empresas sediavam em seus territórios e que não tenham atividades econômicas no próprio território, mas sim apenas fora do território, ou seja, assim, apenas circulando divisas por aquele país, por exemplo, muito conhecido o Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, são paraísos bastante conhecidos, e, na verdade, o que sustentam esses países é só o fluxo financeiro que essas empresas acabam por, digamos assim, circundar essas jurisdições por conta de transações econômicas e, assim, obterem vantagens tributárias. Mais uma vez, então, eu tenho que deixar claro que obter uma liberdade de ser detentor de uma offshore não é problema nenhum. O problema seria a não declaração dessa offshore. Ok? Bom, passando por tudo isso que a gente conversou até agora, um pouco desses conceitos de planejamento, trazendo aí algumas figuras sobre paraíso fiscal, sobre regime fiscal privilegiado, sobre empresas offshore. É importante que se diga que também, dentro dessa noção introdutória do planejamento tributário, nós temos também uma figura bastante importante que foi introduzida para complementar 104 de 2001, que foi uma tentativa na verdade do governo de fazer uma norma geral antilisiva que a gente chama. O que essa norma geral antilisiva fez? Ela introduziu no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. A tentativa de introdução dessa norma geral antilisiva, na verdade, que até hoje tende de regulação, ainda não há um regulamento específico determinando quais são os critérios, quais são exatamente os limites objetivos e até em alguns casos subjetivos de como funcionaria um planejamento tributário, de como funcionaria essa norma geral antilisiva. Hoje a gente tem no parágrafo único do artigo 116, eu peço licença, eu vou ler aqui para vocês. O parágrafo único diz o seguinte, a autoridade administrativa poderá desconsiderar ato, negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ordinária. Ou seja, o próprio parágrafo único aqui do artigo 116, ele já dá a dica, olha, daqui em diante nós vamos fazer a regulamentação por lei ordinária de como funcionaria essa norma geral antilisiva. Até hoje, a gente não tem uma regulação disso. Algumas vezes tentamos, o governo tentou fazer o regulamento dessa norma geral antilisiva, a última vez foi pela MP66, que acabou não vingando, que tinha, continha algumas regras sobre, sobre, como se evitar, ou na verdade, como identificar exatamente o que seria simulação, o que seria fraude a lei, o que seria abuso de forma, o que seria abuso de direito, mas ela acabou não prosperando, a MP, a medida provisória, perdeu a eficácia, se perdendo a eficácia, acabou não tendo mais vigência no ordenamento jurídico e assim continuamos como estamos, sem a norma geral antilisiva. O que é importante a gente delimitar e o que nós temos de concreto nesse tema, o que se discute bastante na doutrina, se essa aplicação, o artigo 116, o parágrafo único, ela seria restritiva ou ela seria extensiva, ou seja, poderíamos nós, ao juízo de um agente fiscal, ir até uma empresa, analisar uma operação, deliberadamente chegar à conclusão de que aquele ato praticado não era realmente o que as partes queriam, poderia ir ao juízo desse agente fiscal ou então desconstituir um ato praticado pela empresa, sendo que esse ato for juridicamente válido, era um ato lícito, daí se discute essa questão se seria uma aplicação restritiva ou extensiva. Do meu ponto de vista, acho que é bastante importante deixar claro que a aplicação desse parágrafo único ou até caso a gente venha fazer e criar um regulamento específico para a norma geral antilisiva, é importante que deixe claro que a aplicação desse instituto sempre vai ser restritiva, sempre vai ser restritiva, até porque a gente não pode fazer uma presunção absoluta a respeito desse tema, mais para frente a gente vai ver como falar um pouco sobre provas no direito tributário, as presunções no direito, elas sempre são relativas, porque sempre são relativas, principalmente as presunções relativas são aquelas que dentro do ordenamento jurídico tributário que trazem o delineamento da obrigação tributária, elas são relativas porque cabe ainda prova em contrário, nesse caso, como a gente está falando de aplicação restritiva, essa presunção só pode ser relativa e por conta disso a gente tem que fazer prova em contrário, não é porque houve uma fiscalização e ele não concordou-se com o planejamento tributário proposto ou com o ato realizado, que por conta dele vai lá, desconsidera tudo que foi feito e o contribuinte não tem direito a fazer a sua a sua defesa até porque dentro do direito tributário um princípio que é bastante consagrado na verdade até um dos mais importantes que ele decorre do princípio da legalidade que é o princípio da atipicidade cerrada o que é o princípio da atipicidade cerrada? ele na verdade foi o seguinte que a obrigação tributária ela é constituída em números cláusulos ou seja as hipóteses de tributação são todas elencadas pela lei sempre assim sempre elencada pela lei até por isso que ele decorre do princípio da legalidade sendo assim não poderia não seria crível ter a desconsideração de um ato jurídico praticado ao juízo de determinado agente fiscal e impor uma outra tributação que não prevista em lei ou então até que seja mais gravosa ao contribuinte sendo que ele não conseguiu comprovar nos autos daquela fiscalização que o ato jurídico realmente foi simulado até porque aqui no Brasil é vedada a tributação por analogia então caso não tenha nenhum tipo de prova robusta por uma prova substancial por parte da autoridade fiscal eu não poderia lavrar o ato em infração isso é uma questão bastante importante porque a partir do momento em que se dá poderes por conta dessa lei complementar 104 de 2001 dá poderes para a autoridade fiscal para desconstituir determinado ato privado de uma sociedade qualquer se nós não impusermos um limite objetivo e desde já requisitos e critérios mínimos e básicos para que isso aconteça sabemos que a tendência de desvio e também de abuso de poder é bastante grande e também contribuir não pode ficar sujeito a esse tipo de sabor de organizar a sua empresa de fazer planejamento tributário fazer essa organização de seus negócios e aí se vê refém de uma autuação ou de uma autoridade fiscal que acabou não constituindo todos os alimentos de prova e pior desconstituiu e ainda praticou uma tributação por analogia ao que no direito brasileiro é vedado por conta do princípio da tipicidade cerrada que fala sobre isso que eu acabei de comentar que é a obrigação tributária constituindo inúmeros cláusulos inúmeros cláusulos são números fechados ou seja todas as hipóteses de tributação devem estar previstas em lei sempre se não tiver na lei não pode tributar assim que funciona dentro dessa MP66 medida provisória 66 que acabou não prosperando como eu disse ela previu em alguns momentos todos esses conceitos que eu comentei do código civil brasileiro ela trouxe essas definições de como que seriam e quando aconteceriam essas patologias no negócio jurídico instituiu também procurou instituir a falta de propósito negocial e algumas penalidades para pagamento espontâneo quando a gente fala de falta de propósito negocial essa é uma teoria que foi trazida pelo professor Marco Aurélio Greco e na verdade ele procurou desde sempre introduzir esses conceitos no Brasil e acabou que hoje o CAF que é o órgão responsável pelo juramento em segunda instância adotando muitas vezes esses conceitos que ele trouxe do direito americano que a gente chama de business purpose ou seja se tiver a falta de propósito negocial dentro de um planejamento tributário dentro da ótica hoje do do CAF o Conselho de Administrativos e Recursos Federais ele estaria sujeito a ser desconsiderado estaria sujeito a ser desconsiderado justamente porque não haveria uma razão de existir ele não tem uma justificação econômica para existir não tem um propósito negocial ele simplesmente foi criado com um simples fim de economia tributária e se foi criado com um simples fim de economia tributária dentro da ótica do CAF isso não seria possível de acontecer é importante que se diga desde já que para que para nós aqui do que cuidamos no dia a dia do planejamento tributário nós temos sempre o maior cuidado com quando vamos numa empresa quando vamos cuidar dessa dessa questão do dia a dia de organização das operações mercantil de determinada empresa a buscar sempre onde está o propósito negocial onde está a substância econômica daquela operação aquela operação aos olhos do fisco a gente tem que fazer um teste de validade ela sempre vai estar evidenciada como uma operação humanamente fiscal como uma operação humanamente que busca a economia tributária porque se for assim a gente sabe que há grandes chances de esse planejamento tributário não prosperar não prosperar no planejamento tributário muitas vezes se joga fora um trabalho de anos muitas vezes meses ou que seja dependendo do tamanho da operação que se pretende o planejamento tributário como um todo ele tem ele pode utilizar como como regra digamos assim de estratégica de planejamento qualquer área da empresa você pode reestruturar a sua área de vendas usando um melhor planejamento para que consiga repassar determinados tributos aos seus consumidores dos seus produtos você pode reestruturar a área por exemplo de RH que é uma questão que também nós vamos falar nas próximas aulas fazendo com que uma economia de contribuições previdenciárias dentro da sua área de RH então o planejamento tributário como eu disse no começo ele acaba tendo uma intersecção com outras áreas do direito com outras áreas que também não são do direito e que no final das contas nós temos que conhecer bem para poder trabalhar com isso e tendo essa intersecção nós vamos conseguir fazer um planejamento que seja eficaz e o que a gente defende é que o planejamento não basta trazer a economia ele tem que ser eficaz perante o fisco e sendo eficaz perante o fisco nós conseguiríamos lograr o êxito que seria a tranquilidade do contribuinte a tranquilidade de quem estuda o planejamento e por outra via também nós teremos a tranquilidade de obter aquela economia sem que tivesse uma atuação fiscal queria aqui também agora no momento ver se os alunos tem alguma dúvida se vocês estão confortáveis com o tema se tudo o que a gente discutiu ainda depende de algum esclarecimento o que vocês acham que a gente poderia trabalhar ainda um pouco mais só por favor uma pergunta possui uma empresa offshore é crime? é aqui como essa pergunta é bastante importante até um pouco na exposição a gente comentou algo sobre isso e é importante na medida que nós temos uma disposição na verdade é um pouco até cultural do Brasil quando se fala em offshore pensamos logo em alguma maracutaia como já tivemos diversos escândalos em achar dinheiro fora do Brasil seja na Suíça seja em qualquer país do Caribe qualquer ilha caribenha então aquele cidadão tem um offshore e aí ele tem dinheiro fora do país e todo mundo logo se arrepia ao pensar nisso o que é importante a gente delimitar foi o que eu comentei aqui você ter uma empresa offshore não é crime podemos ter a empresa fora do país não tem problema nenhum pode ser detentor dessa empresa offshore o que é crime na verdade é não fazer a declaração a conduta é inícita dentro desse planejamento usando offshore é não fazer a declaração ou seja não declarar que é detentor de cotas de empresas de alguma sociedade fora do país ele faz não realizando essa declaração caso você tenha obtido alguma vantagem tributária ela vai deixar de ser uma elizem tributária que é o efeito do planejamento lembra como eu falei vai deixar de ser uma elizem vai deixar de ser uma conduta onde nós teríamos atos lícitos encadeados para passar a ser uma evasão tributária que seria o encadeamento de atos ilícitos então é importante a gente ressaltar que o único crime que está tipificado na verdade na conduta do agente que possui uma offshore é a não declaração dessa empresa mais alguma pergunta? Sim, professor a regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTM trouxe segurança para aqueles que pretendem realizar algum planejamento tributário? Ótima pergunta aliás é uma pergunta que muitas pessoas muitos empresários no dia a dia nos fazem puxa vida quando a gente pensa em um tributário a gente fala do artigo do parágrafo único do artigo 116 fala da lei complementar 104 de 2001 quando se pretendeu fazer essa norma geral intimisiva qual é a segurança que essa norma geral intimisiva nos trouxe na verdade essa norma geral intimisiva o que que ela acabou nos trazendo num primeiro momento foi um grande debate porque como não temos ainda ela bem regulamentada não temos a medida provisória que se pretendeu fazer uma primeira regulamentação não prosperou ela trouxe o debate no seguinte sentido como eu comentei se vai um fiscal na sua empresa vamos supor que você tem uma empresa vai um fiscal na sua empresa e ele não entende ou não concorda com qualquer ato jurídico praticado por esse parágrafo único ele poderia simplesmente desconsiderar todo o trabalho que foi feito e aplicar um alto em infração aplicar um alto em infração obviamente que isso não traz severança para ninguém o pior seria um dos critérios ou seja como a própria norma deixa a entender ao juízo de determinado do agente fiscal ao juízo de determinado agente fiscal a partir do momento que ele por uma empresa e não concordou ele pode desconsiderar e lavrar um alto em infração quando a gente não tem a norma geral intilisiva ela acabou criando na verdade uma tendo uma limitação positiva e uma limitação negativa a positiva é que daqui em diante a gente também não fica sem critério nenhum a gente sabe mais ou menos balizar como que funcionaria o planejamento tributário essa é uma limitação positiva mas há uma limitação negativa que a limitação negativa seria até o lado infelizmente mais importante como não há regulamentação dessa norma e aí não há critérios para que haja desconsideração não há critérios para que sejam enquadradas a simulação o abuso de direito o abuso de forma a simulação relativa ou absoluta como não há critérios para que haja essa desconsideração ou que seja evidenciada essas patologias nós acabamos por assim dizer que a gente fica na mão mais uma vez como disse de uma fiscalização essa limitação negativa ela nada mais vai nos trazer do que uma insegurança aí respondendo a sua pergunta a partir do momento que nós não temos critério para que haja desconsideração de determinado ato do particular de determinado ato do contribuinte o que nós vamos trazer sim é a insegurança do contribuinte hoje em dia praticar o planejamento tributário sem o contorno de todas as normas sem o contorno objetivo nos requisitos e critérios objetivos para que se realize esse planejamento tributário a gente vai criar a insegurança no sistema como um todo como eu disse não mais das vezes não raras as vezes você encontra dentro dessa insegurança que é hoje fazer planejamento sem a norma geralmente ilisiva a gente já se deparou com alguns autos de infração com os fiscais simplesmente desconstituindo em basicamente uma foda o trabalho que foi feito e atuando a empresa em muitas pesadíssimas inclusive hoje o único diploma legal que ainda persiste para que os fiscais mantenham e apliquem muitas pesadíssimas inclusive a muitas de 150% que é aplicada quando há um planejamento que visa a simulação que visa alguma patologia dessas que eu comentei definidas no código civil o único diploma legal que ainda persiste para que haja essa aplicação de multa é o parágrafo único do artigo 116 que ainda prevê essa multa de 150% com isso eles conseguem se apegar a essa multa de 150% e brigando até que seja definitivamente ou não desconstituída a multa no conselho administrativo de recursos federais como a gente pode ver segurança é a única coisa que a gente não tem porque não vamos ter de uma mão a regulamentação dos critérios objetivos e não temos critérios objetivos e essa regulamentação ainda estamos sujeitos a talvez sofrer uma tributação por uma analogia ou ser desconsiderado o ato praticado ser considerado uma simulação e assim ainda está sujeito a uma aplicação de multa de 140% então segurança dentro desse cenário é a única coisa que nós realmente não temos e o que seria bastante importante dentro do nosso ponto de vista jurídico que a gente tem que trazer dentro do ordenamento jurídico tem o princípio da segurança jurídica o princípio da segurança jurídica nada mais é do que as pessoas sujeitas a esse ordenamento tenham a certeza de que não sofrerão nenhum ato arbitrário por conta da administração pública por conta daqueles que em tese os administram não sofrendo esse ato arbitrário nós temos assim uma o princípio da segurança jurídica respeitado tendo o princípio da segurança jurídica respeitado com certeza os contribuintes de uma forma geral ficariam livres dessa insegurança que a falta de regulamentação nos causa também nós temos então ainda um tempo um pouco mais para o debate ainda queria saber se alguém mais tem alguma questão a colocar sim professor o senhor lembrou que alguns países que não são considerados paraísos fiscais tem estados com regimes fiscais diferenciados como que os países se posicionam em relação a esses estados que integram eles vamos lá o que nós temos hoje de posicionamento dos países nós temos primeiro os países que são digamos assim soberanos perante esses estados o posicionamento desses países e o posicionamento dos países como o Brasil que tem que lidar com essa situação de regime fiscal privilegiado bom primeiramente o que nós temos aqui o país que na verdade é soberano perante esse estado ou essa jurisdição com regime fiscal privilegiado para eles de uma forma bem genérica bem geral é bastante importante manter esse tipo de sociedade é bastante importante manter esse tipo de atividade digamos assim beneficiar esse tipo de atividade um exemplo até que vai ficar bastante claro é o que a gente tem aqui no Brasil por exemplo a zona franca de Manaus é uma zona onde nós temos um regime fiscal privilegiado já foi até mais privilegiado do que é hoje mas nós temos um regime fiscal privilegiado para que? para que a gente atraia investimentos estrangeiros para que nós consigamos fazer o desenvolvimento regional também e por conta disso trazer divisas para o país em tempos de crise qualquer qualquer tipo de trabalho nesse sentido de trazer ingresso de moeda forte ou ingresso de divisas quais sejam é bastante importante do ponto de vista desses países é sempre a mesma coisa quando a gente fala por exemplo da Espanha as ETVS que são essas empresas especificamente para estrangeiros elas são localizadas nos países básicos quando a gente fala que ela está localizada nos países básicos não que seja obviamente um lugar subdesenvolvido ou que não seja povoado pelo contrário não é isso mas é um lugar que economicamente ainda não é tão desenvolvido como em outras regiões da Espanha então para a Espanha faz todo o sentido acho que mais ainda agora nessa crise que a Europa vem passando faz todo o sentido manter esse tipo de empresas para que eles consigam não só trazer o fluxo de moeda o fluxo financeiro naquele lugar especificamente naquela região mas também trazer dinheiro trazer dinheiro para o país isso é bastante importante então a gente tem no primeiro momento essa visão dos países digamos assim soberanos perante esses estados essas jurisdições de regime fiscal privilegiado isso é bastante importante de outra mão a gente tem a visão do país que seria o país que sofre o regime fiscal privilegiado ou seja que procura fazer a fiscalização procura ter um olho digamos assim mais clínico para aquele regime fiscal privilegiado que seria o caso por exemplo do Brasil que sempre enumera que elenca quais seriam os regimes fiscais privilegiados então do ponto de vista do Brasil ele acha muitas vezes que esse benefício fiscal seria uma uma concorrência predatória que isso poderia gerar uma concorrência predatória gerando gerando aí até no planejamento tributário a sua questão até é bastante interessante por conta disso ele tem um desdobramento no direito econômico no direito concorrencial que esse tipo de benefício poderia gerar essa concorrência desleal entre players entre os jogadores em determinado ramo de atividade então por conta disso o Brasil também se preocupou com a adição da lei 11.727 de 2008 em fazer essa distinção o que seria o parágrafo fiscal e o que seria o regime fiscal privilegiado justamente para que não cometessem justiça por exemplo vou usar o caso da Espanha que eu já comentei algumas vezes cometessem justiça com a Espanha falar que era uma parágrafo fiscal mas para deixar bem claro que aquele regime fiscal privilegiado que tem no paraíso basco no países bascos seria na verdade algo que poderia ensejar para o governo brasileiro uma perda de arrecadação sendo uma perda de arrecadação vamos colocar no blacklist essa lista negra para que possa ter uma fiscalização ou para que a fiscalização abra os olhos em relação a isso então bastante importante também nós vamos chegando aqui ao final da aula onde nessa primeira aula a gente teve a noção do que é o planejamento e a partir daí discutimos alguns pontos importantes nós discutimos aqui nessa aula o que é o planejamento tributário os objetivos do planejamento as diferenças entre elisão e evasão os reflexos do planejamento tributário em nosso código civil simulação absoluta e relativa a fraude a lei o abuso de forma o abuso de direito falando também um pouco sobre o que são os paraísos fiscais e o que são empresas offshore discutimos a lei 11.727 de 2008 que introduziu no sistema o conceito de regime fiscal privilegiado e também falando um pouco da instrução normativa nº37 de 2010 que atualizou o número de países que hoje em dia estão por volta de 65 países que são considerados paraísos fiscais onde teria aí uma atenção maior do Estado brasileiro dentro desse conceito até dos paraísos fiscais é importante a gente só ressaltar para também falar sobre nesse resumo de aula que os países fiscais também são assim considerados porque na maioria deles eles não têm tratados para evitar a bitributação do imposto sobre a renda com o Brasil ou com qualquer outro país então por conta disso eles fazem um pacote tão atrativo de vantagens que aí são aquela delimitação daquela definição de paraísos fiscais tratamos também nessa aula sobre a norma antienesiva e o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional e a regulamentação dos critérios para desconsideração de atos praticados a gente comentou aqui um pouco também que quando há a fiscalização na empresa essa fiscalização ela deve ser provada por parte do fisco que houve aí algum ato simulado alguma patologia digamos assim no negócio jurídico celebrado então de uma maneira geral a gente conseguiu abranger o que seria importante para começar o tema planejamento tributário se alguém mais quiser trazer dúvidas ou quiser participar do nosso programa aqui da nossa aula o e-mail é saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser também rever as aulas é importante o youtube as aulas estão no site do youtube barra saberdireito aula convido também para assistir os outros programas da família saberdireito youtube que estão também no youtube.com saberdireito responde e o saberdireito debate youtube.com barra saberdireito responde barra saberdireito debate convido todos para participar e assistir a próxima aula onde trataremos de um de outro ponto também bastante específico e bastante abrangente do planejamento tributário obrigado e aí Legenda por Sônia Ruberti